O que é a história aí? Linda! Hein? Quer ver o seu nome dela? Pathy, Karen, Aline... E aí a outra? A Alina, Aline, Tini... Olha! E agora? Eu tenho seu CD! Hein? Tenho seu CD! Você tem? Tenho! Qual você tem? Rouge! O primeiro, Rouge! Primeiro, Rouge! Quatro caixinhos? Eu tenho um CD da Rouge! Dois? Canta uma música um pouquinho, um pedacinho... Da Rouge? É! Que tal a... Que tal a... Que nós cantamos já? Lenga, Lenga! De novo? A gente ficou sabendo que você cantou semana passada uma música... Lenga, Lenga, blá, blá, blá... Se liga, se toca! Fala, fala, sem parar... Lelo, lelo... Lá, blá, blá... E aquela que você cantou pra mim lá atrás? Se liga, se toca... Cadê você agora? Eu agora? Ela que manda, perfeito! Bando baile! Demais! Ó, vocês cantam muito bem! Obrigada! Muito obrigada! Você também! E todas! Você também! Você fez o maior sucesso, Raul Gil, você sabe que é? Eu não sou a gente fraca, não sou a gente que aguenta dançar e pular! Quem te ensina a cantar? Quem me ensina a ensaiar? É! É! Minha mãe! Ah! Mamãe pula? Não! Ela pula! Facilho! Pra mim aprender! Eu faço tudo direitinho, né, bonitinho? Ah! É legal, então! Ai! Fala pra todo mundo aí! Obrigado! Obrigado, auditório! E agora vai ser as outras... E agora vai ser as outras crianças, coitado! Mais um? Mais um? Então lá, mais um! Então, vamos lá! Música!